E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês aqui informações de uma possível remasterização do Red Dead Redemption, galera Exatamente, segundo um site coreano chamado GameFocus Ele comentou aí dizendo que o game estaria pra chegar aí no início do ano que vem para PS4, Xbox One e PC Então seria aí meio que uma coisa pra galera não ficar esperando o tanto Red Dead Redemption 2, né? Eu não sei se é verdade, a gente não tem como confirmar ainda, a Rockstar não falou nada E as informações que a gente tem também não confirmam tanto isso, né? Eles só falaram aí que o jogo pode vir, pode chegar É uma revista grande lá na Coreia, mas eles não trouxeram nenhuma fonte interna, não tem nenhuma imagem, não tem nada Eles só comentaram sobre isso e por enquanto fica como rumor, tá? Mas seria bacana aí pra galera que tá esperando o Red Dead Redemption 2, né cara? Já que o jogo só vai chegar lá pra outono de 2017 Ele chegando aí, no caso da remasterização, Red Dead Redemption 1 Chegando pra PS4, Xbox One e PC no início do ano que vem Já iria fazer a galera que não jogou o game na época, né? Do PS3 jogar agora E aí quando saísse o segundo game, eles pudessem já continuar a história É uma coisa inteligente, a Naughty Dog fez isso com o Uncharted 4, né? Pra quem não lembra, próximo de lançar o Uncharted 4 até Alguns meses antes, acho que uns 6, 7 meses antes Eles lançaram aí a versão remasterizada dos 3 jogos, né? Uncharted 1, 2 e 3 Foi uma coisa inteligentíssima Porque muita gente que tinha o PS4 veio do Xbox Ou até mesmo não jogou o jogo, né? Só viu muita gente comentando, mas nunca jogou Então, quem pegou esse Collection do Uncharted 1, 2 e 3 Acabou jogando e foi pro quarto jogo Com todo aquele carisma, gostando dos personagens Então seria uma coisa inteligente aí da Rockstar Eu acredito que vai acontecer Não tem como a gente saber Porque a Rockstar sempre esconde várias coisas da gente, né? O próprio Red Dead Redemption 2 nunca vaza nada O anúncio do jogo nunca vazou nada, né? Também, então é uma empresa que realmente costuma não vazar muita coisa, né? Na verdade não vaza nada Se vaza alguma coisa é só um anúncio de emprego Mas a gente nunca sabe do que realmente se trata Então a gente vai ter que esperar o que está a se pronunciar Provavelmente se for existir alguma remasterização Vamos falar agora no evento da Sony no final do ano Ou até mesmo aí no The Game Awards Que é um evento também que as empresas costumam revelar algumas coisas lá Então a gente tem que ficar ligado esse final de ano Porque vai acontecer muita coisa importante E obviamente quando tiveram algumas atualizações sobre isso Eu trago pra vocês, beleza? E galera, vamos falar aqui sobre Titanfall, galera Titanfall 3 possivelmente não vai acontecer Isso é uma coisa triste E tem justificativas, né cara? Por quê? Segundo o produtor do game Ele não garante que vai vir um próximo Titanfall Porque o jogo não agradou ele Ele não está satisfeito com o que foi o Titanfall 2 até agora E isso se trata não só por conta do lançamento dele Que foi uma data totalmente errada Mas também porque muita gente acabou Beleza, eu quero jogar Titanfall 2 Mas eu tenho que escolher entre Battlefield 1, Titanfall 2 e o COD Então isso já inclui a data também Então é uma coisa bem complicada, né cara? E aí eu escolhi uma data muito ruim Ela colocou entre o Battlefield 1 e o COD Querendo ou não o COD Mesmo que muita gente não queira jogar ele Por conta de todo o hate em cima dele, né? Por conta de que é futuro e etc Querendo ou não é um jogo que vende muito ainda, né? E você colocar um game parecido com o COD Um FPS parecido com o COD Próximo do lançamento do COD Prejudica sim Então fora isso ela colocou perto do Battlefield 1 Que era um outro jogo que tinha muita gente aguardando Então o cara que não pode comprar um jogo todo mês Ele vai escolher BF1, Titanfall 2 ou COD É uma coisa bem complicada E o Vince Sampela falou isso, né? Ele não está satisfeito Porque o jogo não está vendendo bem Muita gente está falando bem do game Mas ele não está vendendo, né? Ele não está rendendo para Respawn InterTournament, que é a produtora do jogo Então a gente tem que esperar, né? Para ver se vai ter algum Titanfall Depois do Titanfall 2 O Vince Sampela falou que está feliz com o sucesso das críticas E que quer contar mais histórias Mas que esse segundo jogo não está rendendo E se for continuar assim Infelizmente ele não vai fazer um Titanfall 3, né? Eu não comprei o Titanfall 2 Porque o multiplayer não me agradou Pelo que eu joguei da beta eu não gostei Achei a mesma coisa do primeiro Com algumas evoluções ali Mas achei a mesma coisa Eu senti jogando Titanfall 1 E isso para mim foi muito ruim Pode ser que tenha melhorado Agora no jogo completo A campanha eu sei que está muito boa Mas não é um jogo que eu quero pegar agora, sabe? Se eu for pegar vai ser mais para frente E isso com certeza prejudica eles, né cara? Porque não deve ser só eu Que deve estar tendo esse pensamento, sabe? Com certeza algumas pessoas querem pegar Mas vão pegar mais para frente E talvez aí Lá para janeiro, fevereiro O jogo comece a vender bem Se não sair nenhum outro jogo Fodão daqui para lá de FPS, né? Então eu tenho que aguardar Como eu falei para vocês Qualquer outra informação aí Sobre esse assunto do Titanfall 3 E também sobre Red Dead Redemption Remastered Eu trago para vocês aqui No canal, beleza? Então não esquece de comentar O que você acha sobre isso Do Red Dead Redemption E também do Titanfall 3 E eu vou ficando por aqui, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço e fui! Um abraço e fui!